Levar esperança de dias melhores aos moradores da zona rural, dando instrução e estrutura de como melhorar sua renda no campo. Através da avicultura, tem sido um dos trabalhos da Prefeitura de São Vicente, onde recentemente ofertou o curso de avicultura em várias localidades, entre elas a Cega de Santana. Esse encerramento de curso que aconteceu na comunidade Vaca Brava, na tarde de sábado, 26 de novembro. Vitória é presidente da Associação da Comunidade e fala da importância desse suporte por parte da Secretaria de Agricultura. Agradecemos a José Nilson ter disponibilizado esse curso para a gente e que venha outros. Vai ser muita renda, se Deus quiser, e vai dar certo. Driele, moradora da comunidade, destacou que aprendeu muito. Foi um curso de muito aprendizado para nós, como a fabricação de ração, a vacinação, muito importante para nossos pintos, nossos frangos, quem quer comercializar. E foi importante com muito aprendizado mesmo, que muitas coisas eu não sabia, como a gente fazer o ovo ficar mais forte, que a gente aprendeu. Por muitas coisas que a gente não sabia, e aqui a gente teve a oportunidade de aprender e adquirir mais conhecimento. A estrutura do curso, a Aline, fala do que foi desenvolvido junto a eles. Bom, aqui a gente conversou durante a semana, toda a parte de manejo. A gente iniciou o curso falando um pouquinho do que seria avicultura. E aí a gente falou de manejo sanitário, como eles estão fazendo aqui atrás agora, a vacinação dos pintinhos. A gente conversou sobre instalações, manejo alimentar. A gente mostrou como seria a formação de uma ração através de itens que eles aproveitam da própria comunidade, como vagem de algaroba, de jucá, de leucena, que foi o que a gente utilizou para fazer a ração com eles. A gente fez uma ração para engorda de frangos. Então, a gente fez isso, trabalhou manejo alimentar, sanitário, e também a gente falou um pouquinho das raças que são mais comumente utilizadas para a nossa condição climática. Rogério Laurentino, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Florânia, falou da parceria com a Prefeitura de São Vicente. A parceria que nós estamos aqui com São Vicente, através da Secretaria de Agricultura, através da Secretaria da Ação Social, com a aval da prefeita Jane, que é muito importante, nós estamos realizando uma assistência técnica de 20 produtores aqui em São Vicente, através do Senar. É um projeto de bovinocultura, 10 produtores, e fruticultura, 10 produtores. E também estamos trazendo cursos de acordo com a solicitação das secretarias. A Secretaria de Agricultura nos solicitou cursos de avicultura. Nós realizamos aqui quatro cursos de avicultura em praticamente um mês. Entendeu? Isso para melhorar a qualidade de vida dos produtores. É muito importante isso. Esse é o objetivo do Senar e é o nosso objetivo com essa parceria importante da Prefeitura Municipal de São Vicente e suas secretarias. O secretário de Agricultura, José Nilson Gabriel, enfatizou o trabalho que vem sendo feito para o homem do campo. Hoje é o quarto curso que a gente está encerrando no município. Capacitamos mais de 40 famílias. E o importante desse curso é que, através do Senar, nós estamos entregando o pinto para que as pessoas possam produzir o frango, a galinha e possam gerar renda no campo. E isso é o trabalho da agricultura que a gente vem fortalecendo a cada dia, buscando que o homem do campo fique no campo, gerando renda e oportunidade para ele. A Prefeitura de São Vicente vem fazendo ações constantes em diversas áreas do município. Obrigado.